Olá pessoal, ligadinho na programação da PUC TV, o programa O Que Rola Por Aí está no ar. Vou mostrar para vocês tudo o que aconteceu numa exposição organizada pelo pessoal da Interclubes sobre carros clássicos e antigos. E também um bate-papo bacana com o grupo Troia, do meu amigo Hugo Henrique e Companhia Ilimitada. Foi maravilhoso e de fato estivemos mostrando tudo o que rolou na noite goiana. Fique ligadinho, o programa está no ar. Fique ligadinho, o programa está no ar. Olá pessoal, boa noite. Está começando mais um Que Rola Por Aí nessa quinta-feira maravilhosa. Boa noite Regina, tudo bem? Boa noite, estou bem. E você, como você está? Que roupa é essa Regina? É porque hoje está frio, gente. Esse menino entende que hoje está frio. Cara, o Goiânia está fazendo um calor danado, vem gravar e está aqui essa menina de blusa de frio. É porque ela errou a blusa. Por causa do nosso cenário. É verde, na verdade. Aí, para vocês em casa, o pessoal da produção monta e faz ficar azul. Aí, vem com a roupa errada, deu nisso aí. Mas sabe o que eu acho triste? Eu gosto tanto das cores que vocês não deixam eu vir. Ah, nem é tão triste. Entendeu? Nem eu. Boa noite, Samurai. Tudo bom? Boa noite, Luiz. Boa noite, Regina. Olha, alô você. Um forte abraço. E agora em diante, o Samurai também vai fazer parte do programa O Que Rola Por Aí. Verdade. E a gente vai mostrar muita coisa, né? Com certeza. A gente já, nós já começamos, né? É, participando da feira lá, Interclubes, dos carros antigos, carros super conservados. E agora, tem novidades. Verdade. E, Regina, a gente fez uma bagunça lá, carros antigos. Vamos conferir a matéria, como é que ficou aí. E agora, tem novidades. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia Depois, há muito tempo, um conserto ele pedia E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac? Quero consertar meu Cadillac Com muita paciência, o rapaz me ofereceu Um carro todo velho que por lá apareceu Enquanto o Cadillac consertava, eu usava o Cadillac Quero funcionar o Cadillac Olá pessoal, curtindo o programa O Que Rola Por Aí Eu, Luiz Renato, mais uma vez O que rola aqui, aonde a gente está Estamos aqui no Cepal da 83, não é isso? É isso, né? Exatamente, Cepal da 83 E a gente vai bater um papo e mostrar O encontro de Interclubes De relíquias, de carros Vamos dizer, clássicos Que nunca foram apagados da memória E nesse momento eu vou fazer várias situações Bater um papo com a galera pra gente interagir Samurai, chega aqui Samurai Vem cá, deixa eu te falar uma coisa aqui Grande Luiz Renato O que rola por aí? Rola aqui Muito bem Como é que eu estou com esse rapaz aqui? Você é presidente Como que é que você é presidente? Eu sou tesoureiro Tesoureiro Eu mexo com a grana do Volksklub Estou cuidando desse dinheiro aí pra fazer bons investimentos em prol dos associados Bacana, parabéns pelo trabalho de vocês Obrigado Eu particularmente, eu adoro carros clássicos, né? Especificamente o Fuscas Tem também, eu estou vendo aqui o Opala Tem um monte aqui, né? Hoje, o evento de hoje chama-se Interclubes Então é a reunião de todos os clubes de veículos antigos Então nós temos os principais aqui O Volksklub, o CVA, o Opala Jim, União V8 Os grandes clubes de Goiânia de veículos antigos Tô tirando onda, tô tirando ondinha Tô fazendo amor dentro do meu Fusquinha Não tenho Land Rover E não tenho Camaro E onde passo com o Fusquinha A galera vem no embalo Alô você, vem com o Samurai Samurai está aqui agora ao lado do Beto Senador E do Ronay Andrade Ronay Andrade que é o presidente da CVA É, Clube de Veículos Antigos Eu já vou perguntar pra ele o seguinte Primeiramente, né? Um bom dia E aí? Esse Clube de Veículos Antigos É bacana mesmo? Bom dia a todos Sim, isso aqui é uma paixão É um vício que a gente tem, né? De gostar dessas antiguidades E Milhama Vários carros bonitos aqui Antigos Eu já mostro Tá certo Agora o Samurai vai falar aqui com o Beto Senador Beto Senador Qual carro aqui que é seu? O meu é um Lincoln Qual é a sua paixão? Não, eu tenho um LTD conversível Conversível 72 Que eu trouxe 72? Eu trouxe para os Estados Unidos É uma Corvette que chegou Mas eu já vendi ela E tem um Fusca também E tem um Lincoln O Lincoln é o que eu ando ele É um Lincoln 93 390 cavalos V8 É isso aí O Samurai acabou de falar aqui Com o Beto Senador E também com o Ronay Andrade O que rola por aí? Muito bem Pessoal, olha só, Johnny Você começou Esses dois que você bateu papo São os presentes? Lá do CVA, né? É clube de veículos antigos, Renato São vários veículos Que eles estão expondo aqui Nesse encontro E aqui é o seguinte São vários clubes, certo? E o bacana é que a gente vai poder ver Carros de todas as marcas De todas as idades De todas as idades Você falou que tinha um carro Que você gostou Eu já até sei qual que é Você já deu a deixa pra mim É o que? É o Mustang, é? É o Mustang azul, cara Ah, vamos lá ver lá então Vamos lá ver lá Samurai, é esse carro aqui Esse do lado esquerdo Que você apaixonou? É esse carro aqui Que o meu coraçãozinho Viu, Alexandre? Tá batendo Olha só Olha a cor Tem noção de quanto custa Um carro desse? Eu tentei procurar o dono, cara Não encontrei E eu quero saber Cara, esse vai O valor é o valor da paixão O valor da paixão Não tem preço, né? Não tem preço Olha as rodas Alexandre, olha a roda pra gente aqui Mostra pra gente Mostra pro pessoal Aqui rola muita coisa Aqui rola por aqui Rola aí Verdade Rola muita coisa por aí Deixa eu te falar uma coisa aqui Olha esse fússio aqui Olha esse cara É apaixonado Esse cara aqui É fiel Esse cara Ele uniu O útil e o agradável Ele é apaixonado por o carro Mas colocou a foto dele Da esposa dele Ô Luiz Eu juro pra você Que é a primeira vez Que eu vejo uma situação dessa O cara colocar a foto dele Da esposa É assim que abre o porta-mala Olha Foi um amor eterno Que massa, cara Olha aqui esse detalhe Cara, esse carro é todo Esse carro é turbinado É turbinado Vamos mostrar o motor? Vamos mostrar o motor do carro aqui Esse motor é mexido, né? É Essa lagartixa na realidade Foi até um presente Que meu irmão trouxe de Atlanta Ele falou assim Ah, eu trouxe um presente Pra você colocar no fuso Pensei Mas essa lagartixa Representa 4x4 Mas Não é 4x4 Mas ele tá sempre Garrado Grudado no chão Aí eu falei Bem, eu vou colocar Essa lagartixa aqui Pra dizer que nós estamos Namorando aqui Aí eu e minha esposa ali Muito bem Lucas Massa demais esse evento, cara Muito top esse evento E o que é mais bacana É que é gratuito Pra população Então todo mundo Que gostou das imagens Gostou do evento É só comparecer Todo último domingo Aqui no Sepal Do setor sul Aberto à população Ô, Johnny Foi bacana, né? Bacana demais Eu queria perguntar pro Lucas O seguinte Eu fiquei curioso agora, Lenato Saber qual é o carro do Lucas Qual é o seu carro? Verdade Meu carro É, tem que falar a verdade Meu carro é um Fusquinha branco 84 Que a gente vem Você trouxe ele hoje? Não, hoje eu não trouxe Porque eu vim com a Kombi do clube Mas eu tenho também um Fusca 84 branco Conservado Cuido com o maior amor E carinho É como se fosse um filho pra mim Deixa eu perguntar uma coisa, Lucas É fácil pegar as meninas com Fusca? É difícil Não, fácil pegar é de Camaro De Fusca é na Lábia É na Lábia Eu casei, mas foi na Lábia Até convencer a andar de Fusca Foi difícil Rapaz, fácil pegar as meninas Até parece que, né? Não, não vou falar nada Difícil é pegar a pé É de bicicleta É isso aí Gente, gente, volta no próximo programa Porque o que rola por aí? Rola aqui Parabéns o pessoal da Interclubs Esse pessoal que organiza Esses carros clássicos Regina, gostou? Gostou Você gosta de carro antigo? Então, eu gosto Eu acho bem interessante Assim, eu ver as coisas Que não foram da minha época É, é verdade Eu entendi o que você quis dizer É, um pouquinho confuso Mas eu entendi o que você quis dizer Que é realmente Porque assim Igual, por exemplo Tem aquele modelo lá Como que chama aquele modelo? Lá que era Fez o seriado Os gatões É um Dodge Dodge? Dodge Preto, né Inclusive se você Apaixonou por ele Aliás, naquela feira Naquele encontro Luiz Renato Faltou a Regina Tinha alguns casos lá Que era a cara da Regina Por exemplo Se você falar que era um Galaxy 1000 E não sei quanto Não, não, não O que tinha a ver com a Regina Foi o Mustang azul Mustang azul Porque ela gosta das cores? É um carro assim Veloz, né? Muitos cavalos Muito potente Entendeu? Oh, não Com certeza Daria certo Você é veloz? Eu sou Então faz um pesado Um pouquinho Você tem muitos cavalos? Não Ainda não tem Nenhum cavalo Você não tem nenhum cavalo? Vai que eu compro, né? Ah, entendi Aliás, Luiz Teve também Aquele Fordinho 1929 Né? Que esse eu não vou indicar Para a Regina Porque ela é meio lentinho Né? Ela ia exigir muito mais É melhor ela ficar Com o Mustang azul Verdade Porque a Regina É isso aqui Vamos chamar o carro comercial? Vamos O que rola por aí? Rola aqui Viu? Muito bem Estamos de volta Nessa noite maravilhosa De quinta-feira O que você vai fazer No final de semana? O que você vai fazer? O que eu vou fazer, será? Não sei Não sei Se você não sabe Eu vou saber O que você vai fazer No final de semana, Regina? Tanta coisa boa tem em Goiânia Pois é, né? Tantos eventos Tantas coisas acontecendo Mas eu não sei Você vai falar para mim Ah, não vou fazer nada Porque eu acordo cedo Aqueles papos de novo Não, não No final de semana Acordo um pouquinho tarde, né? E essa calça bonita aí, hein? Gostou? Da Moleca Mulher Linda, né? Moleca Mulher Gostou? Manda um abraço pessoal do Zé Um beijo para vocês Para a vida Que me recebe tão bem Tão engraçado É o nome dele Moleca Mulher É isso aí Vida Vida Vou te falar uma coisa A sua camisa está arriscada de caneta aqui Não vou falar não Mas vou falar Que bom Olha só, lembra do Guenrique? O Guenrique? Lembra? Lembra dele? Lembro Regina, ele está lindo aquele garoto Cara, gente boa crescendo Porque o Guenrique Ele foi, como se diz Participou dos Pequenos Talentos Do Raul Gil, né? Isso Aí depois ele cantou também Deu destaque Com Cristiano Araújo É verdade Ele fez o clipe, né? E agora montou uma banda Que chama Troia Que legal E eu estive com eles Bati um papo bacana Samurai esteve lá nos bastidores também Ó, mas o Samurai está em tudo agora Daqui a pouco ele toma o meu lugar Ó, é, não sei Se vai ficar bem com essa calça Porque a moleque mulher Peste mais, né? Mulher Vamos conferir a matéria Chama lá pra gente Se você não foi Então chama a matéria Então confiram com a gente A matéria do Troia Olá pessoal Curtindo o programa O que rola por aí Pela PUC-TV A Melhor Imagem de Goiás Estou numa situação No local A companhia desse pessoal Que é agradável Pessoal do grupo Da banda Troia É isso? Tudo bom? Tô, pá Tudo ótimo Sim, graças a Deus Deixa você se apresentar Beleza Então eu sou o PH Tenho 19 anos É da PUC-TV, né? Quer dizer que Ano passado eu fiz Um semestre e meio De engenharia civil na PUC Então eu conheço bastante Galera lá e tal E eu tinha uma dupla sertaneja Antes do Troia Chamava João Pedro e Felipe Aí com o encerramento da dupla Eu estava disponível Pra um trabalho novo E eu adequei perfeitamente Tô adorando o projeto O Guinha Já é sócio do programa? Já Então é Eu sou o caçulinha do grupo, né? Tenho 11 anos apenas E desde pequenininho Já gostava de cantar Já batucava nas panelas lá E aí eu comecei a ir nos programas de televisão Comecei a seguir meu sonho Aí eu comecei a participar de programas de televisão Comecei a fazer meus shows E desde aí sempre aí seguindo a minha estrada E profissionalmente canto desde os 5 anos E eu estou aqui Só abençoando a minha carreira E aí eu sou o Michel Tenho 20 anos Nasci na cidade de Catalão Tô morando aqui em Goiânia atualmente Comecei fazendo shows em barzinhos Mas eu canto desde os 10 anos de idade também E desde criancinha eu canto E meu sonho sempre foi esse Sempre foi música sertaneja mesmo E agora tô nesse projeto aí Tô feliz demais Meu nome é Felipe Eu tenho 20 anos de idade Sou irmão do Do caçulinha do grupo aí Do Guinho E eu ganhei meu primeiro violão Com 12 anos de idade Aprendi a tocar sozinho Com 14 anos já Já me apresentava já ao lado do Hugo Já fazendo vários shows aí Já, afoara Música 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 Assim Felipe Vamos mostrar pro pessoal Que tá aí em casa Ou a música A primeira música de trabalho De vocês do grupo Não, vamos lá Vamos fazer aqui a música nossa ainda Nossa música de trabalho A galera aí vê o nosso videoclip Só acessar no YouTube lá O grupo Troia ainda E a gente fez o videoclip Com o maior carinho aí A galera tá gostando bastante Vamos fazer aqui pra vocês Deixa vocês à vontade Vamos lá Ainda que perdeste a memória Teria o coração Ainda que perdeste a memória Ainda que essa parte da história Seja sólida Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois Ainda que perdeste a memória Teria o coração Ainda que essa parte da história Seja sólida Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois De você Beleza, então Bonita essa música Tá aqui no CD de vocês Já vamos falar aqui O telefone de contato Que eu quero falar Frisar bem Porque vocês podem ter certeza Que com certeza Vão pintar muito show Porque é diferente E é bom Obrigado Obrigado, viu Se Deus quiser A gente tá muito feliz E a aceitação Tá sendo muito grande O nosso clipe no YouTube Já tá com mais de 300 mil acessos A gente tá com mais de 100 fã clubes No Instagram E assim E é uma coisa que tá Tocando muito nas rádios E é uma coisa que tá no início ainda Tá no começo E nossa Deus tá sendo muito bom com a gente Tá dando tudo certo Graças a Deus O telefone é 162 32 33 0035 E o 162 825 6 6998 Tá aparecendo aqui abaixo Do seu vídeo Compositores aqui Eu acho que tem de quilo Não é isso? Tem Todo mundo aqui Compõe também O Hugo mesmo Eu acompanho muito com ele O Hugo tem um livro Cheio assim Um monte de composição dele Aí eu sento com ele A gente compõe A gente tem várias músicas Só que nesse trabalho Aqui nesse primeiro trabalho Não tem música nossa No próximo a gente tá pensando Em entrar com composições nossas Já Então todo mundo aqui É cantor É músico É compositor Todo mundo tem A ver muito talentosa Aqui na música Muito bem pessoal Olha só Tem umas meninas aqui De tudo quanto é lugar Aqui do estado Mandaram A produção entrou em contato E mandaram Um monte de perguntas Pra vocês Aí a gente vai fazer Uma brincadeira aqui Vou deixar vocês Cada um tirar um E a gente vai escolher a melhor Certo? O Felipe Vou pegar aqui Lá vem bomba Michel Pode abrir já? Pode O Guinho E o PH PH é só uma O PH é o mais O mais guloso da turma O PH é o mais guloso da turma No restaurante Quem come mais? Na moral Já olharam Não precisa responder Michel Tudo é o ser Tudo é eu Eu sou o palhaço Eu sou o comelão O país está assim Por causa do Michel Tudo é culpa minha Tudo é culpa minha É, tá certo Então vamos começar com o Felipe Felipe A pergunta aí Pois é A pergunta da Micaela Santa Cruz do Sul No Rio Grande do Sul Vocês pretendem viajar Em turnê por todo o Brasil E fora? Então Micaela Nossa turnê vai abrir agora Dia 11 de outubro Nosso primeiro show No Villa Country E a partir daí Vai abrir nossa agenda Nossa turnê aqui Pelo Brasil E a gente pretende sim Fazer turnê fora Tanto que essa música Nossa de trabalho ainda Foi gravada também em inglês E em espanhol Então futuramente A gente vai trabalhar Fora do país também Bacana Michel A minha aqui Só falta a sua pergunta Você é a mais Só falta a sua pergunta Eu estou vendo que Essa aqui vai ganhar Essa menina Pera aí Eu sou meio cega Eu tenho que fazer assim Pera aí É verdade Não, mas é verdade Vocês já estão na estrada Há muito tempo Seja solo ou dupla Como está sendo essa experiência De cantar numa banda Então, essa experiência De cantar numa banda É uma experiência muito legal Muito divertida Principalmente com os meninos Que são muito humildes Estão na viagem Assim a gente fica Zoeira 24 horas por dia O Michel fica fazendo As imitações dele lá A gente fica dando risada Gui, fala a verdade Você é um cara sério Você é pra começar a mal rir Deixa eu te falar uma coisa aqui Estou falando sério Deixa eu perguntar Ele só faz imitação Tem mais coisa Que você não quer falar Que ele faz imitação Pode falar O Michel É mesmo pra depois É mesmo pra depois PH Nada demais Ó, Andressa Antunes Botucatu São Paulo Eu conheço O pessoal já conhece você Um beijo Andressa Eu conheço a cauana dele aqui Troia A primeira vez Que vocês se encontraram Já tinham a certeza De que vocês iriam Seguir juntos Como foi que tudo começou Vocês tinham a ideia De que seria Sucesso toda Tem várias perguntas Amo vocês demais Beijo Beijo pra você também Então, a primeira vez Que a gente se encontrou Assim, foi mágico demais Que a gente se encontrou Lá no estúdio Do nosso produtor musical Mister Jam E a gente já conhecia O trabalho aí Por meio das redes sociais Às vezes a gente se encontrava Em alguns eventos Só que não tinha Tanto tempo pra conversar Aí esse dia Que a gente se encontrou lá Foi muito legal Porque a gente Foi o dia que a gente percebeu Que as coisas dariam certo Porque Não tem como ter uma desavença Assim, já tem Desde o começo do ano Que a gente Tá cantando junto E a gente nunca Falou mais alto Assim Com ninguém Porque a gente Dá muito certo Dá muito certo Então aqui É o seguinte Eu nem tô olhando Escolhi esse aqui Eu sei que as quatro Vão ganhar o CD Mas só uma vai ganhar o CD E o boné É isso? Também quero o boné Porque eu não tenho proteção Assim, sabe? É aqui a Deixa eu ver aqui Kawana Félix Bahia É isso aí, Kawana É isso aí Bacana Já ganhou o boné E o CD Mas todas as quatro Ganharam o CD É isso? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês Primeiramente eu quero agradecer E falar pra produção Pra equipe de vocês Preparar que eu tenho certeza Deus colocou a mão em vocês E vocês vão seguir muito Vão pra muito longe No sentido Do brilho que vocês quatro Têm juntos, entendeu? Nenhuma folha calhável Sem a permissão de Deus É A PUC TV É a melhor imagem de Goiás Os alunos também Curtem bastante o nosso programa E falar que Vocês estão Como se diz De parabéns Porque o que rola por aí Rola aqui Estamos de volta Renato Sai que você engraçadinho Estão reclamando Que eu falo demais no programa Tudo bem Pode falar, Regina Eu não reclamei Que você fala demais Eu reclamei Que às vezes você me atropela Quando eu estou falando Eu não espero terminar de falar Aí você já fala em cima Da minha fala Só isso Troia mandou pra vocês Mandou Obrigada Adorei o boné Lindo Os meninos mandaram pra você Mandou Deu um kit pra mim Obrigado o pessoal O grupo Troia Sucesso Esses meninos cantam demais E o meu kit O que é o seu kit? Mas eu der o kit pra você Quem foi fazer a matéria? É, tá certo E um bonézinho pra você aí Põe na cabeça Ah não Agora eu não posso Não vou desmanchar meu penteado Então vai, eu ponho na minha cabeça Porque eu posso desmanchar o meu Eu tenho essa vantagem Não, é seu Deixa eu falar uma coisa pra vocês Quero agradecer o grupo Troia Que recebeu, né? Nossa equipe Que é o maior carinho E eu sinceramente Fiquei encabulado com o talento Desses meninos Você viu? Eu vi São bem talentosos O vocalista Que é o O Guenrique São os quatro Não tem nem o que falar Assim Ele desde pequenininho Ele realmente mostra Tem um talento Espetacular O PH O Michel E o Felipe também Os quatro Todos eles cantam Fantástico Fantástico São quatro Logicamente É um grupo sertanejo Isso Chama o comercial agora Então Vamos agora Curtir o comercial Estamos de volta Com o que rola por aí Nessa quinta-feira maravilhosa A alegria que é mato Com certeza Todos os dias da semana A gente está feliz Mas quinta-feira Nós estamos mais felizes ainda Nossa A ideia do vácuo é sua Ai, sabia Muito bem Isso aí Gente, tem uma novidade pra vocês O Samurai Você Está intimada pra cobrir Fazer a cobertura desse evento Lá na frente do Goiânia Shopping Vai acontecer Disney Magic Run O que seria isso? Pois é Pessoal que gosta de fazer Caminhada Correr Vai correr junto Com os personagens Da Walt Disney Acredita nisso? Ah E o mais bacana Atenção Samurai Daqui a pouquinho Eu vou falar pra ele Pode ir caracterizado É pra família toda Papai, mamãe Filhinhos Irmão Cachorro Pode ir caracterizado com os personagens da Disney Maiores informações estão aparecendo aqui abaixo no seu vídeo Confere aí E as vendas e ingressos estão se esgotando Lá no Goiânia Shopping no piso 1 E você vai de que? Eu vou? Dizem que tem algum personagem assim que não tem cabelo? Ixi Eu vou pensar depois É isso aí O que rola por aí? Qual que é o objetivo do programa? O que rola por aí? Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo? É levar tudo o que está acontecendo No mundo entretenimento Isso Em Goiânia E até em Goiás também Verdade E por que não no Brasil? É, uai Então a gente fez usar o nome E foi de fato mostrar tudo o que acontece na noite goiana E aonde eu terminei a matéria? Aonde? Na Engenhoca Aonde? Pessoal, vou te falar uma coisa Essa galera da Universidade PUC é maravilhosa Fantástico, criativo demais Pensa num evento lindo Que aconteceu no Sol Music Hall Confere o que rolou lá Olá pessoal, curtindo o programa O Que Rola Por Aí Olha só, mais um final de semana Hoje a gente está fazendo uma situação totalmente diferente Mostrando uma situação da qual eu já tinha vontade de fazer há muito tempo Qual que é a situação de hoje, dessa matéria? Vou mostrar para você que está em casa O porquê que Goiânia é considerado o celeiro da música sertaneja Por quê? Muita gente vem de outros estados, artistas Outras, até mesmo outras pessoas em busca de diversão Procurando algo diferente Mas aqui de fato em Goiânia É considerado sim o celeiro da música sertaneja A gente está num setor marista Onde se concentra bares, boates Bem do estilo do que essa galera procura Que são músicas sertanejas de fato Ou seja, a gente está aqui no Alabama Onde a gente vai mostrar Não somente no Alabama Mostrar em outros lugares também A gente vai mostrar essas galera Esses artistas que são artistas que estão começando também E artistas de nome também O que rola por aí, rola aqui Confere comigo Era pra ser Segredo meu e seu Olha o que aconteceu Tá vendo aí o que deu Se ficasse calada não ia dar nada Mas a boca abriu Meu teto caiu A mulher descobriu Sei não se eu vou sofrer Gostei demais de você Não tô dando ninguém Você sabe como é Nós dois Eu certinho No sol Deixa eu te falar Manda um abraço pro pessoal da PUC TV Que tá vendo vocês Os alunos Que tá vendo vocês O estado todo E manda um abraço pro nosso programa O que rola por aí Um abraço pra galera do que rola por aí Tem muitos amigos que fazem PUC Lembrando que se beber Não dirige Como é Esse é o que rola por aí Olha quem Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração Não tem juízo Fez o que fez e bem me pedi pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia sonhei Quer saber Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo da balada Só dando um pirote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo da balada Só dando um pirote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Alô moçada Quem fala com vocês é o Max E aqui é o Luan Nós estamos aqui também no programa O que rola por aí Rola aqui É nóis Valeu Luiz Isso é Light Só dando um pirote São aquela vontade Passou, passou, passou Pra sempre solteiro Nós sofro de amor Passou, passou, passou Só dando aquela vontade Passou, passou, passou Pra sempre solteiro Nós sofro de amor Passou, passou, passou Sabe o que eu penso, eu poderia fazer diferente E mudar tudo e pensar mais na gente E ser aquele amor que tanto queria Tô com vontade de nunca mais beber Tô com vontade de não mais sair Tô com vontade de não mais sair Por que que ele tem cara de tatupeba? Rapaz, ele tem cara de tatupeba Ele é uma cara dele lá, o cabelinho dele Aquela hora no começo, ele passa na mão no cabelo O que que é que lá, moço? Faz cara de tatupeba Dando grauzinho assim, ó Faz cara E ele tem cara de castorce aí Preá, sabe o preá? Faz sua capela de uma música Que tá tocando demais as rádios hoje de vocês Tô com vontade Passou, passou, passou Pra sempre solteiro não sofrou de amor Passou, passou, passou Passou Don't you worry, don't you worry, child See heaven's got a plan for you Don't you worry, don't you worry now Yeah The story started here in the UK Which is why they're here today But I love you when it's paid These three dollars So for the last time ever in the UK It's the one pink, make some noise The Swedish Amsterdam O que é que é esse evento? É todo ano? É todo ano, Norontera corre duas vezes no ano E é o melhor evento universitário que tá tendo agora em Goiá É isso aí, ó Goiáia é recheado de coisas maravilhosas pra se fazer Lugares muito bons Ah, eu adoro a Noite Gana, sou suspeita de novo É, eu também sou suspeito, e você samurai? Adoro Conhecer coisas novas e lugares novos Verdade, né? Eu quero te agradecer Eu que agradeço A gente vai fazer muita coisa junto, juntamente em nome do pessoal todo Eu só espero que o Luiz Renato me coloque em latada, viu pessoal? Curtam Eu já te coloquei latada Você já me colocou? Já Então se dá boas vindas pro samurai Samurai, seja bem vindo Você vai aguentar muita coisa Com certeza A gente vai vir aqui pra ajudar, né Luiz? Com certeza O que a gente vai fazer? Vou colocar esse cara aqui E juntamente com essa moça linda aqui E com esse careg aqui pra fazer muitas coisas Pra você do outro lado da tela de esportes radicais Por exemplo, bum jump, vamos fazer muita coisa aí Vai Pode preparar O programa que rola por aí, cada dia que passa, vai se superar, não é não? Com certeza É isso, então o que acontece quando o programa acaba? Você sabe dizer isso? Não Não? Quando acaba, Regina, explica pra ele A gente vai embora A gente vai embora Não, Regina, não Ainda não A gente fala pros nossos telespectadores Beijos e abraços pra você que tá do outro lado da tela Quero mandar um abraço pro pessoal da Charlotte Acessórios, né? Isso, que tô usando aqui hoje É Mandar um beijo pra Moleca Mulher E também pra Jéssica da Twig Jeans Isso, Twig Jeans A Malibu que veste o Luiz Renato também, a Strong, né? O Marcelo da Strong É isso aí Pessoal da New Trend Não é isso? Isso E quem? Ninguém me veste não? Hã? Quem tá te vestindo? Quem tá te vestindo? Quem tá te vestindo? Eu não sei não, velho Eu me fiz um patrocínio aí também Pessoal do Samurai fez minha roupa, pô Samurai não tem roupa não Samurai Cadê seu kimono, Samurai? Tava para o carro Então, pois é Samurai, ele sabia que ele transforma? Não Ele era um jasso Muito obrigado E também pra Patrícia Rocha Um abraço pra Patrícia Rocha Isso, tem que mandar um abraço Um beijo pra Patrícia Rocha E pra Daiane Macedo Que são minhas amigas Que sempre é rara Ela também tá maquiai você, né? Maquiai, me deixa vinda E um beijo pra todos vocês Que o que rola por aí Rola aqui É isso aí